Pra que dividir sem raciocinar? Na vida é sempre bom multiplicar E por A mais B eu quero demonstrar Que gosto imensamente de você Por uma fração infinitesimal Você criou um caso de cálculo integral E para resolver este problema Eu tenho um teorema banal Quando dois meios se encontram Desaparece a fração E se achamos a unidade Está resolvida a questão Pra finalizar Vamos recordar que menos por menos Dá mais amor se vão as paralelas Ao infinito se encontrar Por que demoram tantos corações A se integrar É que infinitamente Incomensuravelmente Eu estou perdidamente Eu estou perdidamente Apaixonada por você Se você pretende sustentar Por opinião E discutir por discutir Só pra ganhar a discussão Me olhar segura E olhar segura Pode crer Pode crer que quando falo o coração Às vezes é Às vezes é melhor perder Do que ganhar Você vai ver Já percebi a confusão Já percebi a confusão Você quer ver prevalecer A opinião sobre a razão Não pode ser Não pode ser Pra que trocar o cembolão Se o resultado é solidão Em vez de amor uma saudade Vai dizer quem tem razão Tchururá-tchururá-tchururá-tchururá-tchururá-tchururá-tchururá-tchururá-tchururá-tchururá-tchururá-tchururá-tchururá-tchururá-tchururá-tchururá-tchururá-tchururá-tchururá-tchururá-tchururá-tchururá-tchururá-tchururá-tchururá-tchururá-tchururá-tchurá-tchururá-tchururá-tchurá-tchurá-tchurá-tchurá-tchurá-tchurá-tchurá-tchurá-tch Cálculo perfeito. Puxa vida.